Bora nessa regueira Balanço da rede num deserto Na beirada praia eu quero me encostar Com você do lado sem ninguém por perto Um beijo na boca eu vou te roubar Pego meu violão e canto pra você Um som que faz a gente se pôr a dançar Quero uma lua cheia que é pra eu te ver E o nascer de sol pra te admirar Correr na areia, vamos minha sereia Deixar a capital, vamos pro interior Que a vida é passageira, pra ficar de bobeira Ficar tudo mais fácil, viver só de amor Correr na areia, vamos minha sereia Deixar a capital, vamos pro interior Que a vida é passageira, pra ficar de bobeira Ficar tudo mais fácil, viver só de amor Balanço da rede num deserto Na beirada praia eu quero me encostar Com você do lado sem ninguém por perto Um beijo na boca eu vou te roubar Pego meu violão e canto pra você Um som que faz a gente se pôr a dançar Quero uma lua cheia que é pra eu te ver E o nascer de sol pra te admirar Correr na areia, vamos minha sereia Deixar a capital, vamos pro interior Que a vida é passageira, pra ficar de bobeira Ficar tudo mais fácil, viver só de amor Correr na areia, vamos minha sereia Deixar a capital, vamos pro interior Que a vida é passageira, pra ficar de bobeira Ficar tudo mais fácil, viver só de amor Ficar tudo mais fácil, viver só de amor